Estamos de volta para falar com o Mizzy Miles. Muito bem-vindo. Olá. Bom nome. Tratamos por Mizzy. Mizzy, pode ser Mizzy. De onde é que surgiu este nome? Ok, eu tive essa cena durante um segredo, durante um tempo, mas vou confessar aqui a cena, como é que a primeira cena surgiu. Então, eu inicialmente comecei a fazer rap com 15 anos. Na altura, era só uma brincadeira, né? O Miles surgiu numa tipo... É uma medida de distância, está-te a ver? Que representa, tipo, a medida que estás de alcançar o teu objetivo, ou o teu sonho, ou o teu... Pá, o que tu queres fazer na vida, não é? E é uma medida que, com um trabalho de dedicação, tu vai para chegar lá para chegar lá. Então, o Miles ficou essa definição de... Como é explicado? De trabalho, não é? Tipo, trabalho de... Ou seja, trabalhas e já vai para chegar lá. Ok, sim, sim. A cena de perseverança, acho que é mais essa a palavra. Sim, sim. E o Mizzy é tipo o diminutivo de Miles, sabe? Quando tens, tipo, Chris Brizzy, Drizzy Drake... Ok... Em inglês dizes Miles, Mizzy, Mizzy, Miles... Então ficou assim, já. E é que casa mesmo bem, não é? Mesmo? Ficou fixe, ficou fixe, já. Como nós. Obrigadão. Até fico meio sem jeito para estar sempre a tirar a mim mesmo. E eu fico meio... Olha, tens um novo single. É verdade. Safe. 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 Cole Last, Loner Johnny e Nine Miller. Yes, sir. Fala-nos sobre isto. Obrigadão. Então, quer saber o quê? Como é que aconteceu? Tenho vários. Imagina, quer saber como é que surgiu esta colaboração? Tipo, o que é que queres transmitir com isto? Eu sei o que é que queres, mas é para a malta lá em casa... Claro, claro, claro. Sabes o quê? Confiança? Vai, não vou desistir. Então, como surgiu a colaboração? Surgiu da seguinte maneira. Eu iniciei este projeto de DJ producer até fazer um álbum em nome próprio. E tinha este beat que eu achava bem, bem, bem especial. E pensei assim, ok. E a primeira pessoa que eu tinha na cabeça era o Loner Johnny, que é o meu amigo. Já mudou com ele desde os tempos do skate, antes da música. Yeah. E eu sabia que queria ele a 100%. E pensei na segunda pessoa em ser o Nine. Falei com eles os dois, eles alinharam bem na dica, alinharam na visão. Normalmente é um bocado estranho para um artista alinhar logo assim à primeira numa cena de entrar num projeto que não é com um cantor. Que é o meu caso. Mas eles alinharam bem na dica, tipo, apoiaram bem a visão e seguiram a cena. E eu, com os dois, já estava bem da contente, mas achava assim, pá, se tivesse aqui uma terceira pessoa, era mesmo a Sérgio no topo do bolo. E eu também já estava a trabalhar com o Lasty e também comecemos a dar babada bem com ele. Entretanto, numa festa aí na noite, estávamos a falar, não sei o quê. Eu disse-me assim, é, mano, queria falar com o Nine para fazer uma dica para o teu álbum, não sei o quê. E disse assim, mano, mas já tenho uma cena com ele e com o Loner. Como queres entrar? Eu tipo, ué, perfeito. Tipo, são literalmente a Sérgio no topo do bolo. Juntámos o útil ao agradável, está-te a ver? E então ficou assim, ficou fechada a colaboração. Fomos ao estúdio e a cena aconteceu da maneira mais natural possível. E foi até incrível como a cena se tornou, tipo, este produto final. Porque eu fomos para o estúdio com a maneira mais ou menos clara de o que é que queríamos fazer. E era a mensagem que eu queria que ele se transmitisse, mas deu todas as expectativas literalmente. Está muito fixe a música e o vídeo também. E o que é que tu pretendes passar com este som? É assim, safe, para já, não me esquecer que estamos numa altura e passámos por uns meses horríveis, não é? Que a instrução do corona e do Covid-19 veio lixar a indústria toda e complicar a vida de toda a gente. E eu queria que este som passasse uma mensagem de estamos seguros, estamos ok. De que isto é só, isto aqui é só um período de tempo, vamos ultrapassar isto, está a ver? Ou seja, vamos passar esta próxima página e vai correr tudo bem. Ou seja, estamos safe, estamos bem conosco, estamos confiantes e é isso, a mensagem passa. E como é que é o vosso processo? Quem é que escreveu a letra? Cada um escreve a sua parte? Cada um escreve a sua, cada um escreve a sua. Depois vocês juntam todas as suas ideias? Tu dás o beat. Eu dei o beat, sou o produtor executivo da faixa, mas também tive a colaboração de outros produtores comigo, que eu vou citar aqui o nome deles, Ice Cold, AJ Rico e um boy de Londres, que também é o meu sócio, que chama-se Love Life. Ok? Nós os quatro produzimos aquela faixa, ou seja, o beat, neste caso, e depois em estúdio fizemos assim. Eles não estavam lá, só estava eu, mas o beat estava feito, eu levei o beat para eles e isso ainda aconteceu assim. E depois cada um mete a letra junto. O processo em estúdio foi criativo, cada um está a escrever a sua parte. E esse processo não é muito louco, como é que tu passas por uma coisa que ainda não tem? É crazy, é crazy. É mesmo, é tu crias nada a partir do nada, estás a ver? Aliás, tu crias a música a partir do nada, aliás, é bem nada. Nada! Vocês perceberam? Sim, sim, sim. Ou seja, ou não existe nada, passa a ver toda uma química, toda uma mensagem, toda uma energia. E é isso que o sonho transmite, que é boa energia e é... É verdade. E este vídeo... O mesmo vídeo está muito fixe. Obrigadão. E há Big Charot para o Cheesy Ramalho, que foi o realizador. Foi o Cheesy, ok. E há Cheesy Ramalho que realizou. Bem, vocês têm todos muita pinta. Têm. Toda a gente que está no vídeo tem tipo de estilo. Não, mas aposto que nem sequer tiveram stylists, depois não. Tivemos, tivemos sim. Tivemos, sim. É por acaso, porque o Loner veste-se normalmente assim, não é? Nós todos, eu posso dizer aqui de boca cheia, nós todos ganhamos um... É verdade. É verdade. Tu tens um preferido deles? Do Lásco, do Loner e do Neiva? Pai, um bocado suspeito. Não, não. Eu gosto dos três de igual. Isso não se pergunta. São três artistas com uma identidade boé distinta. Aliás, boé vincada, mas ao mesmo tempo conseguem ser boés semelhantes e conseguem misturar-se bastante bem. Esta faixa é um perfeito exemplo disso. É verdade. Mas imagina que ele tinha um preferido, ele dizia e depois havia ganda bife e cada um fazia ganda som sobre isso e de repente era tipo o maior bife da história do... Já estás tipo a criar uma cena. Pai, eu gestão de carreira... Incrível. É falarem comigo. Querem um escandalzinho? É? É, pá. Só para ativar-se o Twitter, não é? Não é? Para aquele... Mais mais feias casinhas. Exatamente. Só porque sim. E olha, tu queres lançar um álbum... Yes. É num próprio. Falando sobre isso. É para quanto? Para o ano que vem, se Deus quiser. Consegui ter tudo preparado até lá. Para o ano que vem 2021. Mais ou menos nessa altura do ano, lançar o álbum. Ok. E vais ter mais feats? Yes. Alguém que possa já dizer ou ainda não? Não posso. É muito pescado. Não pode preocupar nada. Ainda não. E é bem? Ainda não. Nada. Mas... Mas vai ser só com artistas major que toda a gente conhece. É a única cena que eu posso alentar. Não vai haver tipo nenhum desconhecido, digamos, no álbum. Ok. Tu também és DJ. És DJ producer. E já tocaste em muitos palcos... Já, já, já. Tipo, basicamente todos os clubes de Lisboa, também Algarve. Porto. Alguns festivais. Há algum sítio que seja mais especial? Algum sítio... É sim. Festivais é sempre mais fixe. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo das... Um exemplo agora que me pode vir à cabeça. Das viagens finalistas. Vamos a Espanha. Lá é sempre crazy. Lá é energia. Os milhos vão lá mesmo com a energia de tipo... Quase como se fosse acabar o mundo ali, está a ver? Sim, não mais. E aí o sangue é mesmo incrível. E agora... Este ano vai ser meio chato. Não houve, está a ver? Nada. Não houve. Não estás mesmo com aquelas soldares de tocar? Juro. Estou mesmo tipo em chamas para voltar a tocar. Porque é isso que a gente faz, não é? Eu falo com um amigo, com um artista, com qualquer outro... Ou seja, no meu caso, eu sou DJ, não é bem igual, não é? Sim. É pá, acaba por ser a mesma coisa porque eu imagino que também quem é cantor... A gente vive disto, sabe a ver? Sim, sim, sim. Nós fazemos música para isso. Basicamente. E tu não curtias fazer a parte do rap? Não curtias cantar? Isso era o meu maior sonho. Não consegues dropar aqui um... Já pensaste nisso? Não consegues fazer um vizinho? Não, não, não. Já pensei nisso, mas... Olha, isso foi... Tanto que eu mencionei no início da entrevista que eu comecei na sessão do hip-hop com 15 anos, eu queria ser rapper, não é? Ok. Escrevi em inglês e cantava em inglês também, que sempre as minhas aspirações foram mais lá de fora. Mas rapidamente percebi que não era a minha cena. Eu não gostava de ouvir a minha voz. Mas a gente diz... Isto é normal, tipo... Normalmente tem quem gosta. A ninguém gosta. É uma questão de hábito, mas... Da próxima vez que vieres cá podias trazer assim uma... Fazemos tipo uma battle. Eu trago uma, traz outra e nós tipo... Ah, isso era incrível. Não parece nada, mas sou boa do hip-hop. Ela é boa do hip-hop. Ela dá-lhe uma... Por acaso agora não me lembro nem de uma palavra que rime com a outra, percebesse? É uma coisa da tensão. Mas eu dou de sangue. Dás? Dás-me sangue. Estás a começar mal já. É um género, percebes? Acho que o pouco cool vai ser cool. Estás a perceber? Ah, está. Já. Dicas. Olha, Mizzi, muito obrigada. Obrigada. A música é muito fixe. Vão ouvir a música e estamos ansiosas também para ouvir o teu álbum. E vejam também o vídeo. Tu agora vais relançando. Já, já. Contigo com mais uma ou dois singles este ano ainda e o resto vai ser bom ano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão. Obrigada. E já sabem, stay safe. Porque isso é acima de tudo. É verdade. Obrigada. Muito obrigada. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada.